Impressionante, olha esses 720 graus, galera. É o 360, ele gira mais um 360. 10 anos de idade apenas, mais que. Conheço muito no recorde, é um fenômeno do skate brasileiro, um fenômeno do arcade mundial. Essa pista que é montada aqui no clitão, na casa do seu avôs. E FURI, é a banda do P.E. O Jô é o nosso de novo. Nossa, essa é a 7 de 20 no vão. O que é que os fãs? Ele levantou o galerão feliz aqui. Eu nunca vou olhar para o seu avô. Porque, peraí, eu fui para o seu avô. Você muda lento e eu vou rápido. É o melhor. É o melhor. Só que eu posso fazer uma mudança. Muita mudança hoje. Eu nunca vou ser a mesma. Porque é o que é que precisa. É o melhor. É o melhor. Impressionante. Olha os 720 graus, galera. É o 360. Ele gira mais um 360. Equilibra na descida. Ele voltou um pouquinho errado. Muita mudança hoje. Fiquei na hora. Fiquei na hora. Isso é mais importante. Fiquei na hora. 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 Purei na hora. Foi lá. Tune pra B1.4.627 Never gonna lose, dance Cause damn I was built to last You move slow and I move fast I'manny's dance Only I can make a change So they take a step today I will never be the same Cause that's what it takes Muito difícil e tão bonito. Qual que é a gente, gente? É um giro muito difícil. São duas voltas no arco. Mas agora essa manobra do quarto é até uma coisa que eu vou falar e ver. É um títico, bebê. É um títico. Eu já gastei na primeira volta, tô sempre vendo. Olha, tem que ter uma nota só. Foi 87 golpes. A gente vai selecionar em 87. É um títico, bebê. É um títico, bebê. É um títico, bebê. É um títico, bebê. Tá competindo com os seus cumpinhos aqui. 40 anos de idade, mas ainda muito. Fica tudo, bebê. Vamos lá, bebê. Impressionante, né? Um vovô que trouxe toda essa geração. É um monstro da Mega Rota. Competindo muito. 360 bode velho. Agora flipou. Oh! Flip, bode velho. De primeira, EV. Ele tinha caído na sexta-feira. Tava se recuperando do pescoço. Parabéns, vovô. Lembrando que vale a melhor volta, né? Das quatro. Não é uma soma, não é uma média. É uma volta, define o campeonato. Pode ser essa. A melhor volta do Edgar, vovô. E essa estratégia é maravilhosa. São quatro voltas. Na primeira você já garante, ó. Aí ele vira o corpo. Um 360 bode velho. E aí vai pro quarto. Chutou com o calcanhar. Ele segura de butieta e vira o skate 180 embaixo do pé. Demais, vovô. É muito difícil ver você conseguir competir com dor no pescoço, com dor em tudo quanto é lugar. Ele já tinha se machucado lá no Vert Battle, se machucou aqui e conseguiu se superar agora. Demais. Grande descida do Edgar, vovô. Você tá vendo aí em câmera lenta os melhores momentos da apresentação dele. Estamos no aguardo da nota. Eu tô no aguardo da sua mensagem. Hashtag Skate na Globo. Olha lá, saltou pra primeira posição. 72. 5,60. Tem a Raika. A Raika quer acertar o combo, ó. Agora foi. E vai pro aéreo, Vê. Olha a altura. Voltou. Aéreo, Vê. Demais. A Raika aqui fazendo o primeiro combo. Feminino na Mega Rampa. Impressionante, Vê. Boa, Raika. Boa, Raika. 15 anos de idade, mas já na seleção brasileira. Como eu disse, colecionando bons resultados aqui no Brasil. É um nome pra você ficar de olho pro futuro, mas já no presente. Já no presente. Até sexta-feira ela nunca tinha descido essa pista, Vê.